Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Beleza? Beleza da loja? Ventura na loja. Tá tudo de costas pra você, Roberto. Vocês da loja, sai correndo, sai correndo pro Beco. Batei três, batei três. Sai da loja, sai da loja. Sai da loja, sai da loja. Abaou. Não, peguei. Boa, caralho, tá comigo, último, eu acho. Eu matei quatro, matei quatro, acabou. Boa, porra. Boa, porra. Boa, vamos, caraca. Não tem jeito. Eu matei um, véi. Eu matei um. Não atira no corpo não, não atira no corpo não, não atira no corpo não, não atira no corpo não. O cara pregou bala no... Não, como é que tu matou um... Mano, nós não morremos ninguém, véi. Ninguém, filho, ninguém. Aqui é trocação de... Mano, eu preguei bala nesse cara, como que eu não matei, véi? Rouba o banco, bora eu maquiamento, véi. Mano, eu acho que tá sem... Eu acho que o HS não tá legal aqui, não, viu? Tá murcha, mas tá murcha. Ué, mano, eu tô atravessando a porra toda. Eu peguei o bateu, véi. Ô, 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 chega aqui, ó. Pá, tenta subir esse telefone aqui. Pá, tenta subir esse telefone aí. Não dá pra roubar, não. Não dá pra roubar, não. Poxa, eu tô assim também, ó. Tá perfeito. Mano, parabéns, rapaziada. Que perfeição para uma ação, véi. Mano, eu matei um, pô. Eu, eu. Eu matei um também. Eu matei o meu. Ih, só o APA que ficou de xereca, então. Matei três. Mano, e agora, o que a gente faz? A gente rouba uma loja lá na cidade, quem anima? Ah, eu... Animar eu animo, mas... Já terminou, já terminou, madame. Pode ir lá, pode ir lá, fica à vontade. Ali, o SAMU já tá vindo pra eles. Já aceitou, já aceitou? Aceitou, aceitou, aceitou. Então bora. Ah, mano, eu atirei no pneu do nosso carro, agora que eu vi. Mano, sobe no carro aqui, sobe no carro. Mano. Mano, ele tá matando tudo. Não é americano, não, não é americano. Não é americano, não é americano. Não, cara. Pé, pé. Sobe no carro, agora, dois peixes. Let's go. Matei um, cara. Eu matei um. Eu, eu. Opa, doutor, ali na esquina, atrás do seu carro, ali, ó, tem uns quatro policiais. Valeu, hein. Valeu, boa noite. Aqui nós voltamos pra metrópole, né? Mano, vamos voltar pra metrópole, roubar uma loja na velocidade da luz e dormir. Só que lá na metrópole eu acho que já é mais embaçada, hein? Lá. Lá é o famoso rola pra mim, hein? Calma aí, né? Por aqui não. É sim, é sim, sai reto. Não, é aqui, ó. Senão nós vamos sair pro lugar errado. Ô, quer ir dormir e deixar pro outro dia? Vocês que mandam, hein, mano? Mano, eu tô ali. Mano, eu vou descansar, eu vou descansar. Mas ainda dá pra fazer, se só faltar um ainda. Eu vou descansar, eu vou descansar. Deixa eu descer aqui. Então já era. Você vai dormir aqui mesmo? É, depois ele consegue acordar no... Ele acordar no... Ele acorda no aeroporto. Não, tipo assim, se vocês for dormir aqui, quando vocês for acordar, vocês tem que acordar no aeroporto. Senão vocês vão acordar aqui. Tá. Já era. Não, tranquilo. Já era, então. O APA tá todo... Não, APA não. Quem que é esse aqui embaixo? Ué, 2P. É o... É o... É o 2P. Eu, 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 2P. Caraca. Mano, você também tá todo vermelhado aí, ô Roberto. Balança, mas não cai, filho. Caraca, se soubesse eu tiro pra cima, mano. Se soubesse eu tiro pra cima. Pum, 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 pum. Você me salvou, sabe por quê? O cara que você matou... Ele tava indo ruxar, né? Eu tava dando muito tiro nele. E não... Ele não morria, ele não morria. E do nada apareceu um atraso. Eu tive que enrolar. Aí... Falei, ah, aqui eu morri. Aí eu... Maldito homem que confia em outro homem. Já dizia, já dizia. Sem querer, mano. Fui ficar brincando de mirada. Olha aí, ó. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito homem que confia em outro homem. Sem querer. Falei de brincar com o armamento. Vamos nadar, então. Aí ele vai descontar. Ele vai descontar, sem querer. Só cuidado com essas armas aí amanhã. Vamos escutar. Valeu, valeu. Aqui eu já vi tudo. Aqui nós já perdeu duas armas, né? Que amanhã quando eles acordarem, nós não estiverem acordados. O primeiro que falar com eles... Parou, 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 vai tomar, vai tomar. Que isso? Que isso? Que isso, que isso, oficial? Não empurra, não empurra, não empurra. Vocês estão acordados ainda? Meu tipe, meu tipe. Não empurra, não empurra, não empurra, não empurra. Não empurra, não empurra, não empurra. Não empurra, não empurra. Estou muito na merda, estou muito na merda. Nossa, tem costas nossas, fodeu. Aqui, aqui não tem o que. É. Meu Deus, vamos morrer assim, velho. Vai sair nas nossas costas. Vou cair, vou cair. Puta, mano, não tinha um mundo, não. Caralho, meu irmão. O que é isso? Não é possível, não. Banido. Isso aqui é o suco do GTA RP, rapaziada. O que é isso? O que é isso? Lamentável. Roberto Carlos caiu pro soco com o cara na bala. Mas não tinha o que fazer, né, mano? Interpol, pai. Tá achando que é moleza? O que é isso? Cacita, meu irmão. O cara brotou, brotando mesmo, velho. Porra. Ei, ei, fica aqui, fica aqui, fica aqui. O que é isso? Caralho, caralho, caralho. Agora fodeu. Tchau. Tchau. Tem um bom helicóptero? O que é que está acontecendo aqui, chefe? Oxi! O que é que está acontecendo aqui, rapaziada? Eu só vim farmar. Oxi! Eu só sei de uma coisa. Eita porra! Eita porra, rapaziada. Eu vim ter uma algema aí, pelo amor de Deus. Eu só vim aqui fazendo o dinheiro. Eu acho que os caras não estão para brincadeira, não. Eu vou pegar o jet ski e estou vazando. A gente não tem que seguir eles, não? Ô, chefe, você não tem uma algema aí, não? Pelo amor de Deus. Ô, irmão, tem não. Deus abençoe. Eu vou ficar de xereca. O que é isso, cara? Tem uma algema aí, tem uma algema aí, dá, cara. Eu vou ficar de xereca aqui. Valeu, chefe. Oxi! Vamos embora, vamos embora daqui, mano. Pega esses jets deles aí e vaza. Que isso? Eu acho que eu estou apaixonado. Será que eu posso pegar o número dela? Algum dia. Vamos embora. Caralho, mano. O Bonnie e o Clyde veio me salvar, mano. Moleque, isso aí foi... Mano, o que que foi isso? Bonnie e Clyde, caralho, mano. Mano, eu vou te falar o papo reto. Eu fui. Tipo, se os caras... Será que os caras iam prender a gente e eles não... Acho que não era DM, mano. Como é que levantou a gente? Mano, se você demora mais um minuto, eu tinha ido embora. Você falou, eu fui. Eu pensei que... Eu só quis ir, tá ligado? Tem luz na cidade, isso me lembra carnaval. Meu amigo, o Paulo ali está quebrando, viu? Enquanto nós daqui ficamos... Vou te falar, o pessoal dali, eu acho que não... Eu acho que é mais editado que desse lado aqui, viu? Não é, mano? E o Raul não mandou mensagem perguntando se eu estou vivo. Caralho, deixamos o apá pro caralho, né? Nossa, o apá, mano. O apá, mano. Porra, será que o apá está envolvido nesse aí? Ué, só o apá ficou bom do nada, bonito e com uma arma gigante. Vou ligar pra abrir e buscar nós. Fala aí, apá. Apá, apá. Tá onde? Apá. A gente já conseguiu atravessar, pô. Apá, apá, apá. Viemos de jet ski aqui, tomamos bala e os caralho, mano. Nem te conta. Apá, apá. Você vai ter que se virar pra vir nadando aí, pode crer? Apá, apá. Se vira aí, meu irmão. Tamo junto. Tira a máscara, tira a máscara, pão. Como é que tira a máscara? É no... Assim... I-C-I-D-I-O-T-A. Caralho, esse aqui eu não sabia, não. É novo, é novo. Ó. Aí você pode colocá-la quando você quiser agora. Mano, nós deixamos o apá lá e mandou o cara se virar pra vir, é isso mesmo? Também, né? Ué, o apá já tá aqui há muito tempo, mano. Que pilantra, velho. Enquanto... Enquanto o pau tava quebrando lá, ele pulou na água e foi mergulhando. Será, mano? Certo, mano. Certeza, mano. Eu tenho uma lock aqui ainda. Mano, você acredita que minhas balas acabam ali? Mano, pior que eu ainda tava com trintão, eu acho. Ah, não. Tô com trinta balas. O cara do Jetsky tava com muita gente, tá? Não é, mano? Eu preguei bala também e não derrubei nenhum. Derrubei dois só. Aí um que me rushou, eu fiquei dando soco nele. Não tinha bala, pô. Eu vi. Mano, é fácil. Foi os meus últimos segundos de vida antes de ver o desastre acontecer. Nossa, segunda lojinha, segunda vitória, zero dinheiro. É, tá foda mesmo, mano. Tá duro dó. Mas vou te falar, mano. Eu acho que pra farmar dinheiro vai ter que ser vindo aqui pra Detroit, viu? Mano, a gente conseguiu pegar os caras na bota da bota. Mano, mas os caras estavam esperando a gente também, né? Na hora que eu pulei, eu só escutei o... Não, tô falando da loja. A loja, ó. Mas, pô, Bipai, tem que... Oi. Eu preciso da carona, mas eu vi que eu tenho aquela lockpicking. Vou roubar um carro aqui, se eu não precisar, eu vou te dar um salvo. Ah, sabe o que a gente tinha que ter feito? Vou te falar. Você queria dinheiro? Ué, mano. Eu sempre quero dinheiro, né? Então, se o problema era dinheiro, era nós ter meado essa lojinha e vendido a poluição e as armas, pô. Desse ponto. É mesmo, não é? Vale mais a pena comprar o que rouba do que roubar. Mano, isso aqui não faz sentido nenhum, véi. Perro. O que não faz sentido é nós andando meio mundo e só aparece mais montanha. Então, a gente tem que ver se tá na direção certa. Ô, louco. Mas, não é possível. Eu tinha energético. É, só que você não me falou, né? Eu esqueci, que eu comprei pra atravessar correndo. Você tem uma lojinha também, não tem? Mano, eu tenho... Eu tenho uma também. Três. Vou roubar um carro. Tá, vou roubar um carro. Tá. Mano, eu fui fudido ainda pra essa loja aí, que eu tava sem... Sem... Sem vida. Mano, eu não tenho sub, não tenho AD. Ô, João. João. As vezes, mano, depende, véi. Tipo, tem gente que toma todos os ADs. Tem gente que toma poucos. Tem gente que toma muito. Tem gente que não toma nenhum. Você é quem? Acho que isso aí vai de cada um, mano. Pode ser sorte. Você já tinha visto aquela mulher com AK-47 anos? Não, mas agora eu acho que eu tô apaixonado. Levi? Oi. Ai, tá aí. Eu já tinha visto aquela mulher com AK-47 anos? Não. Mano, eu daria a minha vida por ela, mano. Ai, negado não. Eu daria também, mano. Não, irmão. Pela AK-47, pô. Imagina o preço dela. Meu irmão, vou te falar, véi. Porra. Isso aqui não faz sentido nenhum, véi. O cara que tá indo roubar uma loja, ele não paga nem o item que ele tá indo roubar. Não paga, pô. Então, três, quatro, 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 cinco, faz luta. Quinze, trinta, sessenta, setenta e cinco mil só de arma. Munição ali, põe pelo menos trinta pra cada aí. É trinta mil. Pô, só pra você fazer uma. Isso aí é só pra cultura rola pra mim mesmo. Tem luzes na cidade, isso tu me lembro. Pergunta a frente, o que traz é, só acelera na frente. Ah, perdi. Bora. Mano, eu preciso ir no hospital urgente, não sei você. Mano, eu acho que eu não tomei nenhum tiro, mano. Ei, meu irmão. Missão. Quer carona aí, pai? Mano, eu quero. Mas o cara é muito bom. Ao invés de já chegar entrando no carro e depois pedir... É, eu sempre cheguei entrando, mano. Eu sempre cheguei entrando também. Eu entro e falo, tem como você me dar uma carona? Não tem não, aí eu desço. Não, e olha que... Pra eu descer também, o cara tem que, mano... Ameaçar minha vida, irmão. Porque se eu já entrei no carro, já era. Agora só vai pra carona. Já tô ali, já tô de cinto, cinto em terra. Em terra? Que papo é esse, Roberto Carlos? A garra. A garrancha. Ah, mas talvez você perdeu uma maldade, pô. Não, eu ia virar essa direita aqui já, mano. Mano, já vou te entregar essa parada aqui, porque o Liu que fortaleceu, velho. Devolver pro Liu. Ainda tem bala a mais aí que o Puma que arrumou. Os meninos lá... Mano, choca essa parada aí, mano. Porque não tá valendo a pena perder mais não, velho. Tem que chocar os amigão lá, né? Que eles tão bonados, pô. Passei bala pra carai pra eles. E eles mal dão tiro. É, os amigão lá... Já viu que eles tão dando tiro até em... Firehole. Acabou o freio, mano. Fodeu. Não, não, não. Oh, louco, mano. Oh, louco. O cara já viu. Já sentiu o perigo. Eu parei aqui, hein. Parou? Parei aqui. Valeu, Robertão. Só força, meu irmão. Valeu, Robertão. Valeu, Robertão. Puta que velho. Dois bem. Ei, rapaziada. Posso ficar aqui com vocês trocando uma ideia? Opa. Pode ficar aí, velho. Mano, fui, hein. GG. Já comecei a live no RP, então... Acabo mais cedo.